Enxugue esse rosto Tem dias que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordada até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo mas você não sente Quando bater a saudade olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela briga mais toda vez que te vê Enxugue esse rosto